Sorria Sorria Meu bem Sorria Eu sempre lhe dizia Que ri por último Ri melhor Chorar Pra quê? Chorar Você deve sorrir Que outro dia será bem melhor Querida O seu erro Você vai pagar Entenda Que eu não posso mais te aconselhar Confesso Que você foi o meu grande amor Sempre sorria Sempre sorria Assim como estou Sempre sorria Sempre sorria Sim Meu amor Sorria Meu bem Sorria Da infelicidade Que você procurou Sorria Meu bem Sorria Sorria Você hoje chora Por alguém Que nunca me amou Sorria Meu bem Sorria Eu sempre lhe dizia Que ri por último Morre melhor Chorar Pra quê? Chorar Sorria Você deve sorrir Você deve sorrir Que outro dia será bem melhor Querida Querida O seu erro Você vai pagar Entenda Que eu não posso mais Que eu não posso mais te aconselhar Confesso Que você foi o meu grande amor Sempre sorria Sempre sorria Sempre sorria Assim como estou Sempre sorria Sempre sorria Assim meu amor Sempre sorria, sempre sorria assim, meu amor Sempre sorria, sempre sorria assim como estou